Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no PEN Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver O programa Minha Casa Minha Vida não para! Só que no Espírito Santo já foram milhares de moradias entregues E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem caixa É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar